Lilás, com todo respeito. Eu te vi três vezes em três semanas e você tá com a mesma roupa nas três semanas. É, engraçado que eu sempre te vejo também e você tá sempre feio, né? Sempre trocando de roupa, sempre ficando feio do mesmo jeito. A gente tá falando de roupa, não é de beleza. Mas eu tô falando da sua roupa mesmo. Mas você acha minha roupa feia? Uhum. Sim. Mas eu posso trocar qualquer coisa. Mas você acha que você troca fica feio? Não vai não, deixa de... Mas é que essa pessoa não tá há muito tempo já que você tá usando ela. Mas qual é o problema? Você tem a da cuequinha, a da cuequinha pra fora? Não sei, a galera tava comentando hoje mais cedo que talvez, tipo, né, não sei. Tá fedendo, Lilás, tá fedendo. Me banca, Biro. Tá fedendo, né? Alguém quer ser meu sugar daddy? Calma, galera, falando de cada vez. Por que é que eu vou ser teu sugar daddy? Dói, gente.